As obras de reconstrução do bueiro e aterro no quilômetro 393 da rodovia MGC 259, entre as cidades de Serro e Sabinópolis, já atingiram 60% de execução. O diretor do DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Rodrigo Tavares, ele vai contar sobre essa obra. Põe ele pra falar aí, Jairão. O governo do estado, por meio do DR, tem avançado nas obras de reconstrução do bueiro que rompeu devido às fortes chuvas no mês de janeiro da MG 259, que liga Serro a Sabinópolis. As obras estão avançando, a expectativa é de que até a segunda quinzena de abril a gente possa concluir o serviço. O rompimento desse bueiro tem causado transtornos enormes pra toda a região, sobretudo pros estudantes que precisam utilizar essa rodovia pra se deslocarem, o turismo da região que tem sido muito afetado, além do transporte de cargas, já que essa é uma rodovia de importante ligação entre a região do Vale do Jequitinhonha e a região central do estado. E é um trecho também muito utilizado, viu, Jairão? Como atalho pra quem vai pra Brasília, uma costuma passar por essa estrada aí. Corta um caminho danado, né? Eu nunca passei por lá, mas diz que adianta bem a viagem, né? Eu nunca passei por lá.